Os erros são a melhor escola, os erros são a melhor escola, R mais R rápido e R erros novos, errar faz parte do processo. Não é à toa que hoje no Vale do Silício, você tá vendo aí? É, algumas figuras aí, o videozinho aí ó, sobre o Vale do Silício, um dos maiores redutos hoje de inovações disruptivas, das novidades de startups do planeta todo, ali cara, todo executivo, todo profissional, ele é motivado para errar, porque o erro faz você ficar mais próximo do acerto, entendeu? Aquele cara que tem medo de errar, nunca sai do lugar, nunca sai do lugar, com quem você quer ser quando crescer? Se você quer ser tubarão, você vai ter que nadar com tubarãozinho, eu canso de falar isso também, se você tá com sardinha, você tá sendo uma eterna sardinha, é.